E aí vocês, seja bem-vindo a mais um vídeo... Opa, parei que eu esqueci do... Do fone de ouvido aqui... Pô, então, seja bem-vindo a mais um vídeo de vários piromar aqui no canal. Amanhã, né, eu sei que vai me perguntar, Rafone, a primavera, né, o evento e tal... Beleza, amanhã vai estar começando, não entra em pânico, não precisa de tanta euforia e o Discord tá bombando, eu vou ter que mutar... Mano, o Discord é complicado, velho, é complicado... Mas beleza, então vamos lá. Esse vídeo aqui é um vídeo um pouquinho mais rápido e um pouquinho mais informativo, né. Eu vou dar uma dica pra você aí que quer conseguir moeda milagrosa de uma forma gratuita. Sim, de uma forma gratuita. Eu achei um aplicativo na Play Store, né, do Android, que você consegue créditos com ele e você consegue, a partir dos créditos, comprar Mcoin, tá. Eu vou mostrar aqui no celular, por isso que eu tô gravando com a câmera do notebook, eu não sei se vai dar pra ver, mas... Bom, é esse aqui, ó, esse que tá do lado do WhatsApp Business. Tá vendo? Tem o WhatsApp Business aqui e aqui tá o aplicativo. É o Google Rewards, certo? Google Rewards. Enfim, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra pegar o nome completo do aplicativo pra vocês baixarem aí na Play Store de vocês, tá. Tá aqui, ó. Esse aqui é o nome do aplicativo Google Opinion Rewards, tá aqui, ó. Eu acho que vai dar pra ler Google Opinion Rewards, né. Enfim, eu não sei se ficou bom. Eu vou tá colocando aí na tela também, enfim. Esse aplicativo, ele funciona assim, galera. Você responde perguntas e ganha créditos na Play Store por isso, tá. Pra quem não sabe, quando você joga pelo celular, tem uma opção de compra de moeda milagrosa com saldo da Play Store. Então, tem essa opção, entendeu. Com 5 reais, se você tiver 5 reais de saldo na Play Store, você já compra 200 de Mcoin, certo. E eu respondi em torno de 4 pesquisas. E com 4 pesquisas, eu já consegui 5 de crédito na Play Store. Aí eu até comprei Mcoin. Olha aqui, ó. Só que eu já gastei um pouco, né. Vê que eu tô com 86 aqui, né. Mas já gastei porque eu tava com 200, né. Então, é um meio interessante, tá. Só tem um porém, vamos dizer assim, né. Em relação a isso. Essas pesquisas, elas não tem sempre. Tipo, você tem que esperar aparecer uma, entendeu. Em média, às vezes aparece uma pesquisa por semana. Às vezes aparece duas pesquisas por semana. Tipo, você vai receber uma notificação no seu celular. Olha, tem uma pesquisa que você quer responder. Aí você responde e no final você vai ganhar crédito por ter respondido a pesquisa, beleza. Eu consegui 5 e pouco de saldo. E aí eu comprei a Mcoin, né. E isso vai me possibilitar fazer as missões de Aivondil. Olha que dólar. Aquelas missões da T3. Da T3, ó. Cadê? Aqui, ó. Ó. Eu posso comprar o item pra fazer a missão. Aqui eu não vou comprar porque eu já tô com 11, então... Deixa eu ver se tem uma aqui. Essa aqui, ó. Que eu tenho que comprar, ainda tem um monte. Eu posso comprar o item por 20 de moeda milagrosa. Olha lá. Nossa, mas eu comprei só 10, né. Caraca. Então eu compro mais 10 por 20. E aí a missão tá pronta. Olha lá. É só entregar. Vê que da hora? Posso comprar mais aqui? Pô, acho que eu vou comprar aqui, então. Porque eu ainda tenho que pegar mais 10. Vou comprar. Pá, comprei. Completei a missão. Olha que legal. É fácil fazer a missão assim, né. Deixa eu ver. Eu só... Aqui eu não vou comprar porque não vai valer a pena. Porque... É... Não vai dar pra fechar, né. Eu compro 10, né. Eu compro 10 por 20 de Mcoin, enfim. Quer dizer. É um meio que ajuda, né, galera. Vai ajudar você aí, certo? Como eu falei pra vocês. A pesquisa lá não tem direto. Tipo, né. Tudo... Pô, se tivesse todo dia pesquisa, né. Ia... Todo mundo ia ter esse aplicativo pra... Né. Ter crédito na Play Store, né. Mas... É uma... É uma oportunidade, né. Acho que é um meio de você conseguir. Mcoin, né. Depende de você que não trabalha ainda, né. Você que só estuda. Aí você pode conseguir Mcoin. Assim, baixa o aplicativo. Eu acho que em um mês... Com certeza em um mês deve rolar aí... Umas 10 pesquisas. 10 a 8 pesquisas, eu acho. Na verdade, varia. Né. Varia. Mas com certeza em um mês você consegue 5 reais em pesquisa... Pra... Tá colocando aí... É... Pelo menos 200 de Mcoin. Que não é muito, né. A gente sabe que não é muito, mas... Dá pra você... Ó... Viu que eu consegui fazer as missões aqui, ó. Entendeu? Então... As missões de Live Airbundil. Então... Quem ainda não ajuda em alguma coisa, né. Você pode comprar reparo. Ah, o reparo. Cadê? Bora ver aqui, ó. Vem aqui, ó. Pá. Cadê o reparo? Reparo é quanto? Bora ver quanto que é o reparo. É que às vezes você não tem ouro, então o reparo tá muito caro, né. Olha lá. O reparo é 19. Então eu posso comprar. Né. Quer dizer, ajuda, né, galera. Então, esse era o vídeo. Eu queria mais passar essa informação pra vocês. Eu descobri por um acaso. É... Eu fui recomendado esse aplicativo. Eu falei, será que funciona mesmo? Eu baixei. Aí em questão, assim, de, acho que duas semanas. Acho que foi duas semanas, eu acho. Foi duas semanas e meia. Foi duas semanas. Eu respondi umas quatro pesquisas. E... É... Eu consegui esse saldo aí. Cada pesquisa dá em torno de... De 70 centavos. Até... Dois reais. Né. Aí, tipo assim. Antes de responder a pesquisa, ele diz lá. Quanto que você vai ganhar por responder a pesquisa. Eu tenho uma pesquisa que eu respondi. Eu acho que foi até a primeira. Que me deu 1,80 de saldo. Então... Né. Bacana. Mas é isso. Galera, muito obrigado a você que assistiu. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. É um vídeo mais informativo. Onde eu ia passar uma dica pra vocês. Como vocês estão observando. Eu tô correndo aí pra tentar fazer... Correndo não, né. Se eu falar que eu tô correndo, eu tô mentindo que eu não tô. Mas eu tô aí ainda, né. É... No level up aí com o meu... Com o meu caçador. Eu vim pra... Ai-von-dil porque as missões aqui são mais fluídas de se fazer. Né. Ai-von-dil não, desculpa. Pântano. Né. Em Ai-von-dil que é onde eu tava. As missões lá são um pouquinho mais sofridas pra eu fazer. Né. Então eu vim pra cá. Né. Com o meu explorador eu só tô fazendo missão aqui. E eu tô upando bem rápido. Apesar que o meu explorador é bem mais forte que o meu caçador. Mas enfim. Então é isso. Amanhã tá saindo... É... Ser... O... A atualização da primavera. Tem coisa nova. Eu não fiz aqui a prévia do meu canal. Porque eu acho que já... Muita gente no YouTube já fez. Já fez até servidor teste, né. Então você já... Muitos de vocês já devem estar sabendo. Se não tiver sabendo não tem problema também que... Se você só assiste o meu canal que eu acho difícil. Amanhã... Eu vou... Eu vou... Prometo tá trazendo um vídeo da atualização da primavera amanhã mesmo. Beleza? É isso. Mais uma vez, muito obrigado a você que assistiu. Mais tarde tem live. Tá? Don't Starve, provavelmente. É isso. A gente se vê. Mais tarde. Valeu. Falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti